A gente terminou, a vida era brigada Juramos um ao outro que não ia se ligar A gente terminou, a vida era brigada Juramos um ao outro que não ia se ligar Mas quando a gente bebe, eu sei que você lembra Que eu te pegava, pude tomar, toma tua merenda Mas quando a gente bebe, eu sei que você lembra Que eu te pegava, pude tomar, toma tua merenda Agora eu tô em outra, agora eu vou dar Mas toda vez que eu bebo, eu penso em te ligar Agora eu tô em outra, agora eu vou jurar Que dessa vez eu bebo, eu bebo, eu bebo E não vou te ligar Se beber, se beber, não usa o celular Não usa o celular, não usa o celular Vai mandar mensagem, vai querer ligar Vai se arrepender, não usa o celular Se beber, se beber, não usa o celular Não usa o celular, não usa o celular Vai mandar mensagem, vai querer ligar Vai se arrepender, não usa não Tchau, tchau.